A Vila São José teve suas 11 ruas pavimentadas recentemente, uma ação que transformou a vida da comunidade. A exemplo da Vila São José, outros bairros da cidade também estão recebendo o piso intertravado, que além de deixar a cidade mais bonita, também melhora o aspecto urbano. Os trabalhos de pavimentação estão sendo intensificados no bairro São Francisco. Aqui, cinco ruas do entorno da Igreja de Santa Rita de Cássia vão receber o novo calçamento, para a alegria dos moradores. A gente já esperava isso aqui há muito tempo, tinha muita promessa, mas graças a Deus o prefeito cumpriu com a sua palavra e ainda mais com esse calçamento, que é o melhor, é diferenciado. Além das ruas do bairro São Francisco, a rua do Trilho Velho, no centro da cidade, e a rua Vespasiano Ramos, atrás do palco do Parque da Cidade, estão recebendo pavimentação. Antes, uma rua sem saída, a Vespasiano Ramos, agora, já está concluída. Era uma varedinha no caminho, mas hoje é uma rua, tá bom. Esse prefeito que entrou, ele vai ficar na história. Tá mostrando trabalho. Quando a pessoa quer fazer, ele faz. Porque os outros aí nunca fizeram, porque disse que não dava para fazer. Como deu com esse agora? No bairro Cangalheiro, a rua Porto da Pólvora também está recebendo o calçamento. Só que por aqui, em Paralelepípedo. Outro trabalho, que também já foi finalizado, é este na rua São Pedro, no bairro São Pedro, onde a rua recebeu um nivelamento topográfico, que vai evitar o alagamento no período chuvoso.